Música Elton Krenak, é um imenso prazer tê-lo aqui em Coimbra e poder entrevistá-lo para o Projeto Alice. Para começar, eu ia pedir-lhe que me contasse um pouco do seu percurso e como é que a sua voz na defesa dos direitos, dos povos, das nações, das tribos indígenas, se tornou e é hoje uma voz tão relevante e com tanta capacidade de representar muitas vozes que estão silenciadas. Interessante, né? Eu saí da minha aldeia, digamos assim, a primeira vez com 17 anos. Porque aos 9 anos de idade a gente tinha tido uma expulsão, a gente sofreu uma expulsão, um exílio abrupto e forçado. Mas depois, com 11 anos, a gente conseguiu retomar de novo, retornar de novo para o nosso território e só sair depois, com 17 anos, com essa ideia de circular o mundo. Já com uma certa determinação de que só podia voltar para casa para poder sentar, tipo assim, conseguimos resolver a questão da terra. Essa era uma espécie de nó, assim, e o que acontece é que eu não voltei mais para casa. Se voltar para casa significaria sentar, assim, e ver os netos crescer, eu não voltei para casa, porque meus netos estão crescendo. Mas eles estão crescendo, mas eles estão crescendo enquanto o avô circula o mundo. E esse sonho, esse desejo, assim, íntimo de sentar em casa, sentar no terreiro, ele continua no meu coração. Eu tenho prazer de contar história, de conversar, de ouvir também os mais velhos da minha família, que ainda estão em condição de contar história. Porque, às vezes, a gente perde a oportunidade de beber na fonte, de ouvir de quem pode mesmo te contar histórias que você não vai acessar em outro lugar, a não ser com aquele espírito, com aquela alma ali junto com você, marrando. Às vezes, cantando, usando expressões que são únicas para transmitir uma visão, uma memória, alguma coisa, alguma memória sobre nós mesmos, sobre o mundo. E esses momentos, a gente só se dá, esses momentos, quando a gente para. Se a gente não conseguir parar e ficar lá no terreiro, esses momentos ficam cada vez mais curtos. E você pode até viver 50, 60 anos, 80 anos, mas são 80 fragmentos, 80 fagulhas de encontros e desencontros. É uma parábola descontínua sobre a nossa corrida nesse ritual, nesse rito de passagem do tempo, que pode ser percebido como um movimento circular, mas você está correndo e, em algum momento, você passa o bastão para alguém de outra geração, que passa o bastão para outra geração, que é uma maneira de a gente representar a ideia do trânsito da memória nessa passagem de um tempo, que pode ser um tempo mágico, um tempo ritualizado, e que tem sentido humano, ele tem sentido no nosso tempo, no tempo de uma vida, exatamente porque a gente gasta uma parte desse tempo com outros humanos, ouvindo, falando, trocando impressões, humor. Isso é que dá liga para essa circularidade desse tempo, que permite que eu passe o bastão para o meu neto, para o meu filho, que eu peguei do meu pai, do meu avô, e o tempo de eu receber essa transmissão do meu pai, do meu avô e do meu filho, tem momentos que é o mesmo tempo, ele se confunde. É no mesmo momento que eu estou ouvindo o meu filho, estou ouvindo o meu avô, estou ouvindo o meu pai, estou falando com o meu pai, falando com o meu avô, falando com o meu filho, com o meu neto. Então, esses momentos de espírito denso, poderoso, são os momentos que eu fico expectando por eles, fico ansiando pela possibilidade desses momentos. Eles têm um sentido de presente, por causa da beleza que eles representam, são presentes, momentos presentes na vida da gente. Eles não estão no passado, não estão no futuro, é o presente que a gente vive. E minha saída para fazer, digamos, essa batalha, para uma expansão dos campos possíveis, assim, de circulação da minha família, da nossa tribo Krenak, dos nossos vizinhos Machacali, dos nossos vizinhos Guarani, dos nossos vizinhos Chavante, foi ampliando, ampliando, até que eu consegui perceber que essa gente que ficou estigmatizada como os índios da Terra, sejam eles da África, ou do Afeganistão, ou do Egito, ou do Japão, são os índios da Terra. Eles são muitos. E eles são tantos que, nas estatísticas, eles podem ser contados, né, na casa dos cerca de 400 milhões, 500 milhões de pessoas com esse status que o Conselho, a Comissão de Direitos Humanos da ONU, ao abrir os debates, no final da década de 80, que culminou com a redação daquela declaração dos direitos dos povos indígenas no mundo, ela ouviu, consultou populações indígenas que estão no norte do Japão, lá na ilha de Hokkaido, que são os Aino, consultou gente com esse mesmo status na China, naqueles países do delta lá do... Do Rio Amarelo? É, do Rio Amarelo, aquele triângulo lá, consultou gente na África, no Borneu, em várias outras regiões, na Austrália, na... Na Finlândia. Finlândia. Na Nova Zelândia, no extremo norte, lá em cima, onde andam os Inuits, os Mongóis, entendeu? Então, na verdade, você pergunta, peraí, mas índios não são só aquela meia dúzia de pessoas que a gente podia encurralar na beira de um rio, numa praia, e circunscrever a vila deles lá, o patrimônio deles lá, tombar lá? A gente não podia tombar um sítio temático para eles viverem enquanto a gente colonizava o resto do planeta? O problema é esse, o problema é que essa gente existe. São milhares, são milhões, estão espalhados pelo mundo em diferentes realidades, em alguns casos estão enchendo os bairros ou as favelas, na América Latina, estão vivendo situações diversas e, em alguns casos, vivendo situações de extrema insegurança, ameaçados, habitando territórios de violência extremada, onde a vida não vale nada, sujeitos a blitz, de todo tipo de grupamento de assalto, seja de assalto institucional, organizado pelos estados nacionais, seja de quadrilhas, de traficantes, contrabandistas e outros tipos de gangue, mas a mais insidiosa violência que esses povos estão sujeitos é aquela praticada pelos estados nacionais. Esses estados nacionais, que se constituíram, configuraram fortemente no século XX e que virou o século XXI com uma identidade muito confusa, muito ambígua, porque a gente não sabe se eles representam povos ou se eles representam corporações e grupos financeiros, porque a maioria desses antigos estados nacionais hoje, a face verdadeira deles não é mais a de representantes de um movimento social ou de um contingente social, de um conjunto de realidades regionais, como a gente conheceu até o final do século XX. Cada vez mais a gente vê o fenômeno de homens, de personalidades, que se projetam de uma hora para a outra, viram presidente da república ou viram primeiro-ministro de algum desses estados nacionais e que são ex-gerentes de corporações, são terríveis, são delinquentes. Eles estão tomando os governos do mundo de uma maneira subrepetitiva e nós vamos acabar sendo governados por gangues. Então o planeta Terra está em perigo. Se a gente tivesse que pensar uma operação Salva Terra, a gente tinha que chamar a Sala da Justiça, aqueles heróis da Sala de Justiça, tinha que convocar todos e dizer vamos nos juntar aqui na Sala da Justiça porque o planeta Terra está em perigo. Os ambientalistas preferem discutir tudo isso e debater tudo isso numa perspectiva mais clorofila. Eles acham que o que está em risco, na verdade, são as algas. O que está em risco são os líquens. E o que está em risco é o panda. Enquanto eles assistem o panda balançando na ponta dos brotos de bambu, a humanidade é flagelada por um bando de tarados que tomaram os governos do mundo quando eles não estão nos gabinetes, eles estão nos offices das empresas aprovando protocolos, estabelecendo as diretrizes para o funcionamento de organismos multilaterais como a Organização Mundial do Comércio, os programas das Nações Unidas para áreas flageladas do planeta, que infelizmente a gente sabe que até os programas de ajuda já se constituíram em objeto de disputa desses grupos. Eles entram nos programas de ajuda quando você tem uma tragédia como as que foram causadas pela invasão da Síria, do Iraque e tudo. Esses caras entram com os programas de reconstrução deles, as corporações financeiras entram com patrocínio e o circo continua funcionando. Porque enquanto tiver leão querendo comer e cristão para a gente jogar na arena, para que nós vamos terminar o espetáculo? É que eles controlam o conhecimento, por exemplo, as Nações Unidas. O circo pega fogo, mas ninguém sai da arena. Não, é que eles têm, por exemplo, a Organização das Nações Unidas tem uma instituição de controle ambiental. Eles conseguem fazer prognósticos sobre o El Ninho, quando é que vai haver seca, quando é que não vai haver. Essas informações são vendidas. Portanto, em Moçambique, sempre que há seca, há barcos norte-americanos com cereais no horizonte, porque assim que vem dinheiro para as vítimas da seca, eles é que estão. Eles já sabem. Eles já sabem, portanto, o problema não é só aquilo que está a acontecer, é quem controla o conhecimento. E quem controla o conhecimento são estas mega instituições, que basta haver um bocadinho de pesquisa, eles vão lá buscar. E, portanto, têm força para ela. Se ainda a gente não sabe o que é que vai fazer, eles estão a dizer, está aqui dinheiro, nós emprestamos dinheiro a Moçambique, vocês compram cereais a nós, e, portanto, nós ficamos endividados para comprar os cereais àqueles que estão ali. É assim que a coisa funciona. É perverso a esse ponto. O prognóstico é um bocado, como diria o Gabriel Garcia Marques, crónica de uma morte anunciada. Eles já sabem o que vai acontecer. Já sabem onde é que vai haver seca, onde é que vai morrer gente, eles vão lá. Será que essa visão nos põe de volta, digamos assim, no cenário que deu origem às grandes navegações quando a Europa decidiu que precisava abrir uma nova janela para si mesma e foi buscar as colônias no resto do planeta? E aí nós passamos os últimos 500 anos explorando esse repertório e agora nós chegamos num outro ciclo onde o que agora o controle ou a hegemonia sobre o conhecimento ou o que estão chamando agora de informação, que dizem que nós vivemos agora na sociedade da informação. Será que quando dizem que nós estamos na sociedade da informação estão anunciando uma nova, digamos, passagem desses processos de recolonizar o planeta? Só que agora não mais na perspectiva de buscar os continentes, mas é de recolonizar o planeta mesmo, com uma visão agora não mais regional das hegemonias e tudo, mas com uma visão quase que espacial olhando já o planeta como uma unidade uma unidade em si e que pode ser objeto de manipulação. Tanto da informação no sentido de onde vai ser a seca, onde nós vamos botar os barcos, como também onde nós vamos programar um golpe, onde nós vamos derrubar um governo. Aquele governo está atrapalhando, tira ele. Espera aí, tira aquele, põe aquele, olha, vamos fazer uma seca aqui, que tal um tsunami ali, um terremoto cá. Então, esses deuses, esses deuses da tecnologia, os deuses, sei lá, os deuses da técnica, que tem esse superpoder de manipular as ferramentas da informação, eu estou falando de informação porque eu tenho dúvida de se isso tem a ver com o saber, conhecimento, me parece que isso não tem muito a ver com a nossa velha ideia de controlar o saber ou de controlar o conhecimento. Isso me parece que tem mais a ver com a esperteza do momento de dominar a informação. Dominar a informação, qualquer pirata que acessar privilegiadamente uma informação, naquele momento, enquanto ninguém mais souber, ele domina, ele é o único que domina. E isso, ele não precisa ter sabedoria nem conhecimento nenhum. Ele só tem a oportunidade de acessar aquela informação naquele momento. se nós estamos cada vez mais nos aplanando globalmente num mundo onde a informação é a arma, então nós estamos nos pondo numa situação de muito risco, de insegurança tipo assim, geral, onde qualquer bandido com o privilégio da informação pode desestabilizar o chamado meio ambiente ou o ambiente inteiro e pode também afetar a vida de povos inteiros com a mentira, com a manipulação, antecipando uma informação que os outros, que nós, os comuns, não temos. Só o fato dele antecipar uma informação daquela põe ele numa situação de poder tão desequilibrado com o resto de todos nós que a gente fica mesmo rendido a uma situação de insegurança. E aí, Loutor, que balanço é que faz voltando um pouco atrás nessa leitura do tempo que deixou de passar no terreiro? Como é que analisa a força que a sua voz acabou por ter fora desse terreiro? Eu tenho ainda uma certa limitação pessoal para reconhecer o eco dessa voz. Ano passado, uma universidade federal lá no Brasil, uma universidade federal de juiz de fora, iniciou um processo interno nos departamentos, a partir do departamento de ciências biológicas, Instituto de Ciências Biológicas, um dos institutos onde eu colaboro com pesquisa e trabalhos desse instituto no estabelecimento de um jardim botânico. Nós estamos criando o jardim botânico de juiz de fora. Tinha uma área, um remanescente de Mata Atlântica lá, já muito mexida, mas que ela ficou no domínio do interesse público e o melhor uso que a gente podia fazer desse lugar é transformar no jardim botânico que todo mundo queria um jardim botânico, mas não tinha um sítio, um lugar para isso. Quando a gente começou a trabalhar nessa história, a minha convivência, minha circulação lá pela universidade motivou que os meus colegas apresentassem uma proposta de concessão de um título de professor ou de doutor para o Ailton. A ideia é que eles iam abrir um processo de notório saber. Eu conhecia essa figura de notório saber e achei simpático e achei que tinha algum sentido real porque eles não podiam me pagar pela minha colaboração com as atividades na universidade por eu não ser doutor, por eu não ser graduado, não ter um título. Então, eles iam me dar um título para eu poder receber meu salário. Eu falei, ok. Quando eles abriram o processo, eles descobriram que no regimento da universidade, naquela universidade, eles não podiam conceder um título de professor por notório saber. Eles só podiam conceder um título honoris causa, quer dizer, honorífico. eu falei assim, dei um tiro, dei um tiro no leão e estou acertando um passarinho. Mas tudo bem, já entramos nessa história e não vou me desfazer do que a gente começou. mas quando a universidade me entregou, me chamou e me deu publicamente o diploma de professor honoris causa, eu disse para os meus amigos, eu falei, muito corajosa esse conselho superior da Universidade Federal de Juiz de Fora em conceder a biografia, a essa minha biografia, um título de honoris causa. Não a mim, mas a minha biografia, porque a minha biografia é cheia de sentido coletivo, é cheia de sentido das sociedades que eu me movo no meio delas. Eu não estou ganhando nada, mas vocês, ao atribuir importância à minha biografia, vocês estão validando todas as coisas que a gente fez até agora. vocês estão sabendo disso? Porque alguém pode tomar um título desse para frente e no meu caso eu disse para eles, isso aqui não é um ponto de, um termo de chegada, né? Isso aqui para mim é um termo de partida e vocês estão validando minha biografia. Isso tem a ver com a ideia de potência ou de que eco, onde pode chegar uma emissão, uma fala minha, essa fala que não é mais feita no terreiro e que já alcança outros ambientes, outros ouvidos, né? e isso me faz pensar muito sobre quanto eu quero me comprometer com tudo que está ao meu redor. Significa que cada passo que eu dou nessa saída da aldeia para o resto do mundo vai ganhando mais densidade. Talvez isso tenha a ver inclusive com a própria maturidade mesmo, os anos vão passando, os nossos movimentos vão ficando mais condicionados. Com 90 anos eu não vou levantar da cadeira e fazer esse movimento, com 90 anos provavelmente eu vou fazer assim, segurar, apoiar alguma coisa, entendeu? Porque minha capacidade de me mover no espaço vai estar mais condicionada. Mas trazendo essa imagem da decadência, da condicionalidade física ou desse cansaço físico para os movimentos e pondo ele nessa situação de me mover no mundo e falar, o peso dessa fala também me pesa os ombros. Quanto mais consequente é o que eu falo, mais pesa no meu ombro cada emissão. O sentido de cuidado, de responsabilidade com o que eu falo, ele é cada vez mais denso, cada vez mais carregado de sentido. Eu não posso falar qualquer coisa. Intencionalmente eu nunca falei qualquer coisa, mas eu tinha muito mais liberdade de expressão quando eu falava na aldeia, no terreiro da aldeia, do que quando eu falo hoje num fórum na Universidade de Coimbra ou numa conferência em Estocolmo ou mesmo lá na cerimônia onde os nossos colegas da Universidade Federal de Juiz de Fora reuniam o público para fazer uma entrega solene de um diploma para o Ailton. Então, isso carrega de significado a minha andança pelo mundo. eu não ando sozinho. Aliás, tem uma canção linda que diz, uma cantiga linda que diz eu não ando só. Então, esse não ando só, ao mesmo tempo que é um conforto para o meu coração saber que eu não ando só, ele também quer uma puxada na orelha dizendo olha onde você está pisando, você não anda só. Que bom que é a gente não andar só. esse sentimento de eu não ando só, ele é uma esperança alçada em algum lugar que a gente não tem muita certeza no sentido objetivo, a gente não tem certeza do lugar dessa âncora, mas você saber que você não está só é ter um lugar para você ancorar a sua esperança. nos momentos de mais aflição assim dos coletivos que eu integro, eu aprendi essa coisa de atuar em rede como uma coisa espontânea de colaborar, de fazer essas ações com as nossas famílias, com as nossas comunidades. Um colega que sai de Brasília vai para o Mato Grosso do Sul acompanhar uma retomada de terra lá com os Caiuá Guarani, ele me chama de lá dizendo do perigo que está acontecendo lá e aí eu falo com ele, Tchai, você tem que botar a sua esperança num lugar seguro. Se você tiver com a sua esperança num lugar seguro, deixa o pau quebrar. Essa esperança num lugar seguro deve ter alguma coisa a ver com aquilo que os brancos chamam de valores humanos. deve ter alguma coisa a ver também com aquela ideia de ética. Uma ética. Um certo sentido de que nós, as pessoas, podem se erigir, ficar de pé sobre uma plataforma, ficar de pé sobre uma forte base que é a sua memória um sentido de identidade também, mas não é um sentido de identidade que sublima todas as realidades em volta da gente, mas que põe a gente no meio da comunidade onde a gente vive, que cria o sentido de corresponsabilidade, que permite a gente exercer a liberdade de cada um de nós, a criatividade e manter a esperança num lugar seguro para mim é isso, é a gente poder atuar na vida da maneira mais mais parecida com uma conversa que a gente pode ter com os nossos pais, avô, com os nossos filhos, porque se a gente tratar diferente o mundo do que nós tratamos da nossa família, nós estamos criando duas palavras, nós estamos criando duas caras, uma cara para tratar com quem nós queremos que nos conheça, que é pai, mãe, filho, a nossa mulher, nossos netos, nossa família, e aí tem uma outra humanidade que não é nossa, que a gente cria uma pessoa para lidar com ela, viver com ela, falar com ela, e... uma questão que eu lhe queria colocar por perto, não está a falar da relação com a universidade, tem mudado nos últimos tempos, por exemplo, a formação dos jovens indígenas na universidade, a sua contribuição para que se mude o conhecimento, a forma de ver e pensar o próprio Brasil, como é que vê a geração a seguir que está a passar pelas suas costas, usar as suas costas como ponte para continuar o que é que vê nelas e as mudanças que eles podem estar a trazer com as lutas, com as presenças e mudança das representações na universidade e no Brasil, e fora. Eu fiquei impressionado com uma estatística que uma colega anunciou num desses encontros públicos nossos, que no Brasil hoje já tem mais de 100 mil indígenas frequentando o ensino formal. isso, para mim, é uma estatística surpreendente, porque os índios só começaram a frequentar o sistema da educação pública no Brasil formalmente da década de 90 para cá. Até a Constituição de 88, os indígenas não tinham acesso à educação no sentido à educação regular. As diretrizes básicas para a educação criadas na década de 90 foi a plataforma que orientou como que os indígenas iam ter escolas. Antes disso, você tinha pessoas indígenas em missões religiosas, em quartéis, institutos, eram instituições onde esses meninos eram levados para internatos, porque a própria legislação do Brasil tratava os índios como um segmento anexo, anexo e terminal, porque eles estavam programados para sumir. a Constituição de 88 contrariou geral esse programa. Eu, às vezes, acho que uma parte dos conflitos que a gente vive hoje envolvendo populações indígenas é o latifúndio, o agronegócio e o latifúndio no sentido histórico, o latifúndio que vem lá das Sesmarias, dos donatários de terra, aquela coisa toda, essa herança toda, ela deve ter uma dificuldade enorme de admitir que aquela gente que era para ter acabado não acabou. Os anexados estão se desanexando e estão no meio deles debatendo, discutindo seus direitos e com potência e com novas gerações desses deserdados, assumindo, inclusive, o lugar que era privilegiado deles em alguns tribunais, em alguns fóruns, porque nós temos uma geração dos anos, final dos anos 80, 90, de indígenas que já fizeram mestrado, doutorado e pós-doutorado em direito internacional, com especialização na convenção da biodiversidade. Tem jovens do povo caingangue, tem mulheres caingangue, que são hoje as maiores autoridades para discutir no Brasil, inclusive com o governo, aquela linha, a cláusula da convenção da biodiversidade que vincula acesso à biodiversidade e conhecimentos tradicionais e tal. São especialistas nisso, participaram das comissões que elaboraram esses textos nas convenções todas. Acompanharam todas as convenções desde a década de 80 até agora. Então, são pessoas que estão compenetradas no seu serviço e fazendo isso da maneira mais íntegra e competente. Então, você tem, para surpresa do latifúndio, gente que já pode debater com os filhos deles, que antes eram os únicos que podiam frequentar esses doutorados, os indígenas do alto Rio Negro, onde eram só os salesianos que selecionavam quem podia ir para a escola, agora tem os jovens indesana, tuyuca, tucano. E, para surpresa mesmo da gente, eu soube a semana passada que o novo reitor da Universidade Federal de Roraima é um indígena macuxi ou apixana. Macuxi é o povo do nosso querido Tuchao Jassi. Eu acredito que é um apixana. Isso confirma uma tendência que eu percebo de que, nas próximas décadas, você pode ter pessoas das diferentes etnias, de vários povos indígenas, surpreendendo a expectativa geral, ocupando cargos no executivo, no legislativo, no judiciário, nas universidades, assumindo reitorias, assumindo departamentos nas universidades. Eu não sei se isso vai significar um melhor posicionamento dessas lideranças, dessas novas gerações com relação à luta mesmo do povo indígena no contexto mais geral da sociedade brasileira, mas eu acho que muda o status deles no cotidiano e no trato com seus irmãos brasileiros, digamos assim, esses irmãos chipófagos, uns irmãos assim, meio monstrengo, porque na verdade eles estão o tempo inteiro querendo comer a cabeça do outro que está ao lado dele, né? E é uma profecia temerária, né? Mas eu costumo dizer o seguinte, da década de 80 pra cá, eu tenho insistido nisso, eu falo às vezes, né, pros herdeiros da colonização no Brasil, falo, olha, vocês tiveram a última chance de acabar com a gente, vocês não acabaram com a gente, então agora, baixo, facho, vocês vão ter que conviver com a gente o resto da vida. É isso, eles queriam matar os índios mesmo, isso é uma ideia, confessa, não conseguiram, então agora parem de encher o saco e deixem o povo indígena viver e fazer suas experiências junto com as outras comunidades, não pode mais ficar apurrinhando a vida dos índios, seja os Makuxi lá em Roraima, aquela luta, a Serra, a Raposa, a Raposa, a Serra do Sol, eu acho que ela foi um ponto de... de viragem, é. Aquilo lá, pós-constituinte, acho que a gente teve dois marcos importantes nos últimos 30 anos, um foi ter aprovado o capítulo 231, não é isso? Da Constituição Brasileira, o capítulo inteiro que chama Dos Índios, Dos Direitos dos Índios, é assim, um placar, né, ele não está lá assim, escrito em linha fina, ele está escrito em placar, né, assim, mensagem para os analfabetos, né, isso aqui é os Direitos dos Índios, vocês que sempre comeram os Índios, né, no churrasco, agora entendam, eles têm direitos e estão aqui, e tem um conjunto de normas, de acordos, de convenções internacionais, que configura que esses direitos não são só direitos acordados aqui no Congresso brasileiro, na Constituinte, não, a Constituição brasileira está refletindo um conjunto de uma corte, né, internacional, entendeu, fóruns internacionais, um conjunto de convenções que configura isso, então eu costumo dizer para as pessoas, calma gente, não fica apavorado porque alguém quer fazer uma interpretação do que que diz os direitos dos índios na nossa Constituição, que foi o que aquele ministro simpático lá fez, o ministro do Supremo que tinha que dar um parecer se a Raposa Serra do Sol era antes ou depois o Ayres Brito, né, então o o ministro Ayres Brito com aquela é bela é elaboração daquele daquele texto enorme dele parecendo uma encíclica dizendo sobre o direito dos dos índios né, ele disse o seguinte que não tem essa de você demarcar uma data a partir da qual os índios passam a ter o direito da Constituição ou não deixam de ter teve gente que ficou muito incomodada com isso e chegaram até a dizer que a gente estava fazendo uma luta para a Raposa Serra do Sol que a vitória ia significar uma derrota eles chamavam de que era uma vitória de piro que na verdade era uma derrota porque a gente ia ganhar a Raposa Serra do Sol e perder todas as terras indígenas era uma era uma interpretação acontece que isso não tem nada a ver a a a Constituição brasileira ela só reflete um reconhecimento de todas as as normas legais internacionais todos os foros sobre o direito de povos tradicionais de povos indígenas no mundo não é no Brasil isso é bom para tirar um pouco desse bairrismo brasileiro de achar que nós somos o rei da cocada preta que a gente escreve uma Constituição e ela é soberana e ela manda em tudo porque na verdade aquilo ali é um documento que deve ser consensual e ele vale enquanto a gente estiver de acordo sobre ele né e isso me faz lembrar que a a época que a gente debatia a Constituição no Brasil muitas pessoas projetavam aquela ideia de que a Constituição é um texto quase bíblico uma Constituição é um documento que uma nação um povo faz para a vida inteira ficava com esse papo que deve ser uma visão clássica né do que é uma Constituição aí eles diziam não porque a Constituição de não sei quem tem 300 anos a de não sei qual tem não sei quanto tempo ora que falta de como a gente chama que falta de identidade né a Constituição dos outros pode ser o que quiser a gente não precisa nem ter Constituição a gente pode decidir que nós queremos nos organizar de outra maneira a gente não tem que ser uma Disneylândia né que fica o tempo inteiro nesse jogo de imitação o cara põe a orelha grande você põe a orelha grande ele põe o nariz de rato você põe o nariz de rato a gente pode ser um pouco mais criativo o cara fez uma cena lá a gente faz outra diferente não só ficar ali naquela aquela competição e é assim mas aí querendo agora fazer a última pergunta de facto só para terminar eu ia se calhar para fazer duas perguntas eu queria que retomasse um pouco a sua reflexão ontem sobre a questão do tempo e no modo como é que a sua concepção a sua experiência do tempo de alguma forma colide com este tempo que muitas vezes é imposto no modo de vida que chamaríamos ocidental e por outro lado como é que essa concepção de tempo também para si se traduz no futuro o futuro como lugar da esperança a ideia a ideia mais corrente de futuro é ela na verdade é uma negação do presente como as pessoas têm dificuldade de lidar com a realidade do momento do que nós vivemos aqui e agora nós jogamos para trás para o passado algumas coisas algum lixo que a gente não consegue reciclar agora ou então projetamos para um outro lugar imaginário que a gente chama de futuro que não tem existência nem real nem nada nem para lá nem para cá mas nós fazemos essa manobra de ter um lugar para a gente projetar coisas e ter um lugar para a gente jogar coisas seria como se a gente estivesse fazendo um acordo compartilhado de que tudo que a gente não conseguir dar conta hoje nós vamos sacar no futuro ou vamos depositar lá no passado essa visão é uma visão possível da gente imaginar o tempo as linhas de tempo a linha do tempo imaginar que esse essa entidade o tempo que ele viaja passando por esses ambientes imaginários do passado do presente de um futuro que a gente constrói uma pista para ele se mover mas a gente também pode em contato com outras visões e com outras culturas de povos em diferentes lugares do mundo experimentar um sentimento de circularidade onde não está nem para trás nem para frente mas está num movimento que a gente pode fazer em torno daquela questão que nos apresenta ela pode ser desde uma uma questão ligada a nossa subsistência a economia até a resolução de conflitos a gente tem um conflito envolvendo interesses comunidades pessoas que pode pode desembocar numa situação de violência ao invés da gente resolver isso com os atos de violência direta a circularidade ia supor que a gente ia se permitir uma ritualização desse tempo onde nos momentos que fosse possível trocar informação diálogo estabelecer algum diálogo a gente faria esse diálogo em função de resolver aquele conflito não dá para conversar tenha paciência fique quieto então entre o movimento entre o movimento e o não movimento entre ficar quieto e se mover você está dando oportunidade ou criando o lugar para esse tempo esse tempo denso esse tempo com gente dentro dele para um tempo criado um tempo que pode ser dilatado ele não é um tempo que chapa a gente como as pessoas ficam olhando 15 minutos 20 minutos meia hora um dia um ano 10 anos ao invés de viver essa sensação de um tapa no ouvido você poder viver uma sensação de dilatação dilatação do tempo onde a própria mesmo onde até mesmo o sentido da duração dessa nossa experiência de vida do que seria a duração do nosso tempo aqui de viver a nossa cronologia contar os nossos anos viver esse tempo das nossas passagens de geração a geração se beneficia desse dilatamento onde você não tenha paranoia de ficar velho ou de morrer porque isso tem a ver com a ideia de tempo essa ideia de tempo opressiva que é impressa no cotidiano das pessoas ele tem a ver com a insegurança das pessoas sobre o que vai acontecer logo daqui quando sair e abrir a porta se ele vai ficar vivo se ele vai morrer o que ele vai deixar depois que ele ficar vivo depois que ele morrer toda essa cadeia de confusão que a gente se permite ela se instala quando a gente aceita esse estalo do tempo se a gente não aceitar esse estalo do tempo se a gente se rebelar contra esse estalo do tempo e instaurar um outro tempo dentro dele a gente está dilatando ele dilatando esse tempo e na verdade dilatar o tempo é diluir as emergências muitos de nós elegem a emergência como um lugar privilegiado para a ação a emergência fica sendo um lugar privilegiado para a ação isso também acelera o tempo então tem escolhas que nós fazemos que acelera o tempo e tem escolhas que nós fazemos que dilatam o tempo a gente pode fazer qualquer uma das duas coisas a gente pode dilatar o tempo ou acelerar o tempo veja bem alguém que escolhe viver em Coimbra alguém que escreve e fala assim eu quero viver aqui em Coimbra os próximos 10 anos e o outro colega dele que está do lado fala assim os próximos 10 anos eu vou viver em Nova York qual dos dois que você acha que está acelerando o tempo e qual dos dois que você acha que está dilatando o tempo nesse sentido de que nós estamos falando é claro se você se mete naquela cena esquizofrênica onde as pessoas não tem mais dia e noite onde tudo gira no mesmo circuito você está querendo fazer o que? você está querendo enlouquecer acelerar mesmo o tempo você aceitou aquilo você quer brincar daquele jeito mas você pode também decidir não eu não quero entrar nessa brincadeira nesse carrossel eu estou fora aí eu quero ficar num outro lugar que é o lugar da aldeia que a gente começou nessa conversa onde esse lugar aqui pelo menos intimamente eu anseio por ele que é o lugar de poder sentar escutar ouvir contar a história eu acho que todo mundo que tem esse esse dom de contador de história eu eu me sinto um contador de história eu gosto desse lugar de contador de história eu não eu não tenho conflito com ele e anseio por um lugar é parecido com esse terreiro essa ideia de um terreiro talvez seja até uma ideia assim muito ancestral muito é antiga na humanidade em qualquer lugar do mundo e que deve ser um o lugar mais parecido em todas essas tradições nossas habitada pelo ente que deu origem às nossas existências isso que em algumas culturas eles chamam de Deus né Deus Deus quando nós queremos esse lugar a gente está querendo ficar pertinho do do criador pertinho da origem da nossa experiência a gente quer ficar perto é mais ou menos acho que é mais ou menos assim como um filho que se acomodou na relação com o pai com o avô ele não tem mais que brigar com o pai brigar com o avô ele não tem que sair conquistando novas terras novos horizontes ele está à vontade conversando com o avô e com o pai eu acho que esse lugar é um lugar assim bacana pra frequentar é claro que deve ter gente que movido por um espírito de aventura quer sair colonizando outros planetas outros continentes aquelas pessoas para quem o tempo é dinheiro é que inclusive já escreveram isso o tempo é dinheiro então tipo assim o que eu estou fazendo aqui eu tenho que ir atrás de dinheiro em algum lugar em alguma época da nossa história comum da humanidade esse tempo é ouro o tempo é um ouro líquido caindo numa ampulheta na ampulheta a representação mais dramática do tempo é aquela um tempo ouro líquido um tempo líquido caindo naquela ampulheta e aí tempo é dinheiro tempo é ouro e é uma é uma escolha né pois isso a gente queria lhe pedir é porque já tínhamos falado com essa sua grande experiência porque não é uma pessoa que tem vivido em muitos lugares do mundo o que é que acha desta toda a sua experiência profunda desse seu tempo tão dilatado o que é que a Europa pode aprender com o resto um homem do povo potiguara no século 17 quando os franceses estavam entrando lá no Maranhão e no na Paraíba né ele foi abordado por um desses expedicionários aí né um desses vice-rei da Europa que disse para ele queria trazer ele para aqui para queria trazer ele para a França trazer ele para visitar a Europa e insistia com ele em que ele mostrasse para ele onde estava o ouro no sentido de riqueza o pau Brasil aquelas coisas e ele resumiu todo o sentimento dele para aquele interlocutor dele dizendo quando é acabar o alimento as coisas a caça quando acabar a comida será que vocês vão comer dinheiro ele perguntou isso há muito tempo atrás para um um interlocutor dele daqui da da Europa provavelmente era um holandês perguntou para ele quando acabar o alimento aquilo que é a terra a terra é nossa mãe ela nos propicia tudo o que a gente precisa quando acabar isso vocês vão comer dinheiro porque ele viu a tendência deles de juntar dinheiro e há um mês atrás eu estive com especialistas em educação Waldorf aquela pedagogia Waldorf lá no Brasil e um dos tutores dessas escolas Waldorf pelo mundo estava no Brasil participando de um seminário e nós dois falamos juntos numa numa sala eu tinha feito uma fala de introdução ele falou um pouco depois de mim e ele disse que ele tinha mais de 40 anos que ele trabalhava como educador mas que ele tinha tido uma surpresa muito muito feliz para ele de ter escutado alguém de outra cultura no caso um índio Krenak dizendo que escrever não é mais importante do que fazer um balaio nadar subir numa árvore ou correr porque ele era de uma tradição onde escrever era tudo e que isso tinha feito ele pensar muito sobre os paradigmas a base de tudo que ele acreditava porque ele falou isso me fez eu botar em questão porque se eu disser isso na rua lá em Hamburgo ou lá em em Berlim que escrever não é mais importante não é alguma coisa tão importante a ponto de ser mais importante do que andar andar de bicicleta correr e eu me lembrei ele falou eu me lembrei que lá nós não estamos mais andando não estamos mais subindo em árvore porque eu observo que as pessoas se deslocam como alguém que tem rodas e ninguém pega peso ninguém faz movimento ninguém alça um objeto porque não precisa é tudo automatizado as pessoas não mexem na terra aí ele foi dando um exemplo não põe o pé na terra não pega na terra uma criança não sabe de onde sai o ovo o leite a carne ele precisa ele precisa ser notificado sobre de onde vem essas coisas porque ele sozinho não tem mais essa informação e se eles ficarem sem o acesso a essas coisas ele disse eles vão todos se acontecer uma descontinuidade no fornecimento de qualquer um desses circuitos que faz tudo funcionar ele falou a gente morre aí ele falou agora eu entendi quando a mãe terra não tiver mais dando tudo que a gente precisa nós vamos comer dinheiro então ele respondeu essa questão ele me disse a partir da experiência dele na Alemanha ele disse nós precisamos ensinar os nossos filhos a enfiar a mão na terra a mexer na terra e ser capaz de plantar e cultivar e tirar o alimento do chão da terra porque se a gente não for mais capaz de tirar o nosso alimento da terra tirar da água tirar da árvore tirar da terra nós estamos fadados a morrer porque a gente vai virar refém de alguma de algum outro provedor alguém vai ter que prover você não sabe como é que pega um alimento você vai ficar parecendo um vai estar paralisado e alguém vai ter que te botar comida e isso é dramático pensando na realidade de uma pessoa imobilizado mas isso é escandaloso pensando isso numa sociedade complexa que tudo se move eletrônico e tudo se move automático e tudo automatizado a ponto de várias gerações não serem mais capaz de responder de pronto que é isso que você está comendo aí ele olha ele vai não tem certeza sobre o que ele está comendo nem de onde veio aquilo que ele está comendo e isso tem a ver com a possibilidade de nós todos das pessoas cooperar para a gente viver num mundo o mundo onde somos todos partas é um mundo onde somos todos partas não num mundo de exclusão onde uma parte da humanidade vive abstratamente na terra a terra é só uma plataforma não é um lugar para viver uma plataforma com automatizada com tudo automatizado para algumas pessoas e a outra parte da terra onde as pessoas vivem da terra está sendo aviltada o tempo todo por um uso desrespeitoso dos recursos chamados recursos naturais das fontes da água dos aquíferos das florestas esses lugares onde a terra repõe a sua própria capacidade na sua circulação eles tem que ser protegidos eles não podem ser o tempo inteiro esquadrinhados dessa maneira aquela ideia de a terra como um lugar sagrado onde que tem lugares sagrados na terra ela não pode ser resumida aos monumentos arquitetônicos e aos lugares de simbolismo cultural ela tem que ser percebida também como aqueles lugares onde a terra descansa aqueles pontos da terra onde o organismo gaia esse organismo vivo da terra precisa ter funcionamento como o nosso corpo que tem coração pulmão tem esse complexo sistema nosso que limpa né a gente come alguma coisa que fígado rins e outros órgãos vão fazer a purificação deles o organismo da terra essa nossa mãe gaia ela tem vitalidade e organicidade para se mover antigamente eram só os povos considerados atrasados que achavam que o planeta era vivo que a terra é viva e alguns atribuem a ela inclusive o sentido de família de ser a nossa mãe ela nos ela nos embala põe para dormir acorda da comida da bebida da brisa da vento da chuva essa essa ideia tão reconfortante de habitar um planeta desse jeito é um paraíso é um jardim aí vem outra visão disso que esse lugar maravilhoso é só um noxerifado onde a gente vai saquear ele essa visão utilitária uma visão materialista ao extremo e essa visão foi se sobrepondo se sobrepondo até que era preconceituoso você você ia ser discriminado se você dissesse que tinha algum sentido sagrado nesse planeta nessa terra que nós vivemos mas felizmente desde o final do século passado desde a década de 80 gente como Thomas Lovelace e outros pesquisadores e o próprio pessoal da física passaram a discutir com seus colegas cientistas que esse organismo ele tem sinais de inteligência esse organismo tem humor quando eles chamam a terra de Gaia eles não estão só recuperando um termo grego eles estão também insistindo de que esse organismo ainda pulsa e que se nós continuarmos agindo sobre ele de uma maneira tão agressiva tão violenta nós podemos adoecer esse organismo adoecer esse organismo ao ponto dele ter que cuspir a gente os ambientalistas às vezes eles fazem campanhas para salvar a terra eles deveriam fazer campanhas para salvar a humanidade da burrice da cegueira atávica que a maior parte de nós vive e não percebe que estão transformando o planeta num esgoto o que aconteceu no rio doce é um bom exemplo disso o que aconteceu no rio doce o que aconteceu em bopal o que aconteceu no japão quando teve o vazamento da usina Fukushima todo mundo todo mundo já se esqueceu parece que já se esqueceu mas a terra não esqueceu a terra sentiu a terra queimou ela foi queimada ela ficou machucada então tem vários lugares desse organismo machucado tem machucados antigos tem machucados recentes um dos mais recentes foi o derrame de material tóxico na bacia de um rio com 600 quilômetros de extensão o rio doce no mapa e que os krenak chamam de Watu Watu esse nosso avô que é o rio doce ele foi gravemente atingido por uma ação irresponsável de um conjunto de empresas que operam de maneira insensata numa região do planeta que fica ali na América do Sul e que acham que aquela região do planeta está destinada a virar um buraco um esgoto porque eles mataram um rio a vale do rio doce a São Marco e a BHP elas estão convencidas de que elas levaram prejuízo elas foram vítimas da circunstância só falta elas pedirem uma indenização porque o governo brasileiro está concordando de que eles mesmos vão poder se aplicar a multa a multa que o Ministério do Ambiente deveria ter sido efetiva sobre essas corporações está virando agora o fundo para uma iniciativa que eles vão gerir de mitigar os danos sociais ambientais que eles provocaram que eles promoveram quer dizer é uma situação tão escandalosa mas como a gente está vivendo um conjunto de situações totalmente surrealistas no Brasil de repente esse escândalo dessas corporações operando naquele ambiente tudo como se fosse um chiqueiro seja coerente com o momento político que a gente está vivendo porque se a gente tivesse uma liderança de verdade à frente do executivo aqueles empresários aqueles executivos também das corporações eles iam para a cadeia eles não iam pagar multa é inafiançável eles iam para a cadeia o crime que eles praticaram é um crime inafiançável não se paga obviamente as empresas teriam que ser multadas mas eles vão ter um impacto impacto é para as gerações e para outras vidas de outras gerações que a gente não sabe como nós estamos falando no organismo vivo a gente tem que pensar que aquela agressão sobre esse organismo vivo é continuada e que ela não pode ser pactuada entre instituições essas instituições miseráveis só vêm dinheiro é o que uma instituição mesquinha e miserável como um estado nacional e uma corporação bandida podem pactuar sobre um dano que eles causaram no organismo vivo da terra eles são delinquentes todos eles deveriam ser amarrados e levados a um tribunal os que fizeram acordos que fizeram o crime todos porque isso que eles fizeram é um crime hediondo e eu acho que se a gente tivesse a potência se a gente tivesse a capacidade de mover as mesmas mídias que eles manipulam e fizéssemos uma campanha de opinião pública demonstrando o grave crime que eles cometeram a gente conseguia levar eles a uma corte internacional mas como a gente não tem os meios que eles controlam eles é que são os donos dessas mídias todas são controladores delas a gente tem pouca capacidade de mobilização mas se a gente tivesse capacidade de mobilização nos fóruns internacionais a gente conseguir bloquear esses caras pelo menos temporariamente eu acho gravíssimo o fato da gente não ter conseguido nomear nomear individualizar os sujeitos que são os o CEO os principais executivos dessas quadrilhas internacionais eles precisam ser nomeados por enquanto eles estão sendo conseguidos estão conseguindo manter-se no anonimato mas eles são muito pior do que qualquer outro criminoso é que eles não têm a infelicidade de ter um nome bem banal assim tipo Bin Laden porque senão eles estavam em todas as manchetes do mundo mas como eles devem ter um nome Michael um Michael assim um Mickey como eles são um Mickey desses esses Mickeys eles têm a vantagem de continuar anônimos quando querem às vezes mora mas eles a gente deveria um jeito de expor nominalmente individualizar a responsabilidade desses caras porque se um de nós fizer um ato antissocial no dia seguinte nós vamos com o nosso nome nosso CPF a nossa identidade a nossa cara exposta em todas as mídias como inimigo público esses caras praticam crimes contra a humanidade e continuam a manter esse anonimato quer dizer eles são muito perigosos eles são muito perigosos mas era por isso que eu estava a perguntar a questão dos estudantes eu queria saber o nome dos executivos da BHP mas consegue saber da Vale do Rio 12 da Vale do Rio 12 eu posso dizer os principais a gente tinha que ter o nome do CEO deles e começar a divulgar em tudo quanto é lugar falar procura-se entendeu esses bandidos esses bandidos esses bandidos mataram um Rio você acha barato? não e mataram um mangue no Espírito Santo mataram uma área de reposição de vida marinha que isso cara mas a Exxon também já fez isso a Petrobras também já fez isso derramando óleo mas consegue no caso da Exxon eles tentaram a Exxon eu acho que foi a Shell os dois tentaram foi a Texaco tentaram que o crime não fosse aberto e isto foi um caso que aconteceu na Nigéria e que inclusivamente porque houve um acordo entre as cabecilhas do governo da Nigéria e as companhias e as pessoas que estavam a denunciar o crime foram mortas foram acusadas de prejudicar o Estado e foram como é que se chama assassinados não foram como é que se chama condenadas à pena capital ah foram foram condenadas foram condenadas um deles era candidato a Prémio Nobel da Paz que era o Ken Sarauiwa mas o que é certo é que as pessoas não desistiram da luta e 20 anos depois saiu agora a decisão que penaliza a companhia de petróleos mas demorou 20 anos a construir o caso e o foro onde as ação foi nos Estados Unidos correu correu nos Estados Unidos eu posso mostrar porque eu tenho acompanhado e a iniciativa de fazer a petição foi de movimento social foi um movimento social da Nigéria do delta do balde do Níger que é onde é porque a situação é tão grave no Níger que aquilo que aconteceu há 3 anos no Golfo do México é um décimo do que aconteceu no delta do Níger portanto os pipelines são antigos passa a vida a sair petróleo portanto aquilo está tudo contaminado o que acontece é como eles dizem eles são negros ninguém importa não importa é esgoto é esgoto e então eles não desistiram de organizar o outro mas demorou 20 anos porque eu estou gostando de saber disso é mais de um exemplo eu fiquei sabendo que um juiz numa corte no Canadá aceitou uma ação dos indígenas do Equador contra uma dessas grandes petroleiras também e condenou a petroleira e aceitou uma outra ação também de um povo indígena nos Estados Unidos e contra uma dessas grandes companhias e também sentou o martelo agora o que eu achei curioso é o seguinte as pessoas que tem coragem que tem dignidade para fazer isso que esse juiz está fazendo eles são contados no dedo porque parece que todo mundo é conivente com a esse juiz está virando um herói porque eles falaram comigo por que você não apresenta o caso do Rio Doce para ele eu pensei pô mas a gente não pode apresentar todos os casos para ele é que neste caso é uma companhia americana e pode-se apresentar a determinados circuitos da justiça americana que vão aceitar porque são companhias americanas que têm a sede da companhia nos Estados Unidos e foi a maneira como se arranjou para colocar lá o caso eu soube que a Vale do Rio Doce tem escritório dela no Canadá então aí pode-se ela é considerada uma empresa que tem sede lá é preciso eu acho que é possível mas tem duas linhas de ação uma é arranjar movimentos dos direitos humanos que conhecem naquele ponto e mobilizá-los mas eu acho que há uma outra linha que a gente tem de começar a apostar e era por isso que eu ao bocado falava nos jovens é a desafiar como é que está a ser constituído o Tribunal Penal Internacional o Acordo Penal Internacional porque também aqui há uns anos as políticas do Banco Mundial foram tão más que começaram os camponeses na Zâmbia a suicidar-se porque ficaram sem terra sem comida é na Índia também e então o ministro das Finanças creio que foi o ministro das Finanças da Zâmbia quis pôr as pessoas em tribunal o Banco Mundial porque eles estão a matar pessoas e não pôde porque aquilo era considerado um problema económico não é considerado genocídio porque a Corte Penal tem um projeto de direito muito restrito portanto eu acho que a gente também tem de ir por esse lado como está feita a lei não é suficiente mudar a lei não é só uma questão da Constituição do Brasil muitos destes processos de penalização internacional estão muito blindados para que a gente não possa pôr as corporações lá dentro só quem vai entrar é quem fizer uma guerra se a gente for dizer mas aquela corporação matou com a ação são danos colaterais não são danos diretos por isso que é tão difícil construir casos então mesmo um juiz muito progressista progressista muito interessado em verificar esse caso ele pode concluir que não houve um dano direto que foi colateral pode de vez em quando há essas o crime da vale é preciso ter muito bons advogados e há muitos pontos advogados que envolvem e ter uma estratégia no caso americano é importante porque a justiça americana é diferente da justiça brasileira a justiça americana funciona por exemplo a jurisprudência no caso tal funcionou assim no caso tal funcionou assim a tradição deles o direito deles é diferente os brasileiros são ideias do direito romano igual daqui também aqui também é muito influenciado pelo direito romano como os romanos são antepassados dos brasileiros eu acho que nós podemos continuar a conversa já fora da entrevista a Ailton Criar como os romanos são antepassados a Ailton Criar tem direito romano no Brasil no Brasil os nossos antepassados romanos é a tradição eu não sei nós também tínhamos em Moçambique é isso que eu às vezes pergunto mas quem são os romanos? porque é que eu tenho que ter direito romano em Moçambique sem que nunca houve romanos? sabemos que raio de coisa é essa de ter romanos aqui a mandar dois mil anos depois não é? não faz sentido mas muito obrigada e agradecer muito por esta conversa por mais este momento maravilhoso que nos proporcionou e esperamos que possa em breve voltar à Universidade de Coimbra e que nos possa contar mais histórias da próxima vez que cá vier muito obrigada e aí Obrigado.